Olá. Olá pessoal, tudo bom com vocês? E aí, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vou tomar meu café da manhã com vocês, fazer um vídeo bem caseirinho. É, acabei de levantar. Tô com preguicinha, com muita coisa pra fazer. Tô cansada. Hoje, gente, é folga da minha filha, né? Como vocês sabem, eu cuido do meu neto. E hoje ela tá de folga. Então, isso quer dizer que eu também estou de folga. Mas, na verdade, eu tô cheia de serviço pra fazer, sabe? E... Ontem, gente, eu nem gravei vídeo pro canal, não fiz live, nada. Tão cansada que eu tô. Aí, hoje, falei, eu já vou gravar vídeo agora cedo. Aí, à noite, eu faço a live mais cedo. Pra todo mundo participar, né? Inclusive, vocês estão convidados, tá? A gente não esquece de deixar like nesse vídeo. Compartilhem, se vocês puderem. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra receber as próximas notificações dos vídeos novos que eu postar aqui. Então, gente, eu tô pensando em fazer uma live agora durante o dia. Já que eu tô sozinha em casa, eu tô mais tranquila hoje. Então, eu tô pensando em fazer uma live de uma horinha agora durante o dia. E, à noite, fazer mais uma pra ajudar vocês a relaxarem. Eu peço desculpa, tá, gente, por não ter vídeo novo ontem. Por ficar dois dias, duas noites sem lives. Peço desculpa, tá? E a compreensão de todos vocês. Porque, gente, o cansaço, às vezes, toma conta da gente, né? E a gente só quer deitar, dormir, descansar. Desculpa, gente, tô abrindo bastante a boca, tô com muito sono ainda. Mas eu tenho que levantar, lavar a roupa, lavar a louça, fazer serviço da casa. E aí, gente, tá, gente, tá, gente. Eu vou comer esse pãozinho Puma. Tinha só essas duas fatias. E essa, três fatias, que é o fundo do pão. E eu tô comendo. Eu não vou jogar fora. Tem gente que joga fora esse fundo. Eu não jogo. É pecado, né, gente, jogar pão fora. E dá pra comer. Passei uma manteiguinha. Tinha a última fatia. Ai, eu tô comendo. Ai, eu tô comendo. Eu comprei no atacadão, sabe? No atacadão é muito barato, as coisas, gente. É isso. Não, eu tô comendo. Eu tá aqui. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Não, eu tô comendo. Tá. Tchau. 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 Ai gente, eu amo café. Vocês gostam de café? Deixa aí nos comentários. Eu vou comer umas duas torradinhas dessa. Eu amo muito. Tchau. Queimei minha boca, gente. Queimei minha boca. Tchau. 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 sabe gente eu não sei se eu tô com a minha tireoide hipotiroidismo atacada é inflamada eu tô sentindo muito cansaço, sabe até pra comer eu tô sentindo cansaço mas eu tô tomando o remédio direitinho certinho mas foi muito tempo que eu não passo no médico que é o médico que cuida da minha hipotiroidismo e aqui tá muito complicado o médico aqui gente eu mudei pra cá, fiquei sem médico nenhum meu médico é Deus ele é o único que tá cuidando de mim eu estou vendo Se inscreva no canal. Tchau. O que é isso? Este vídeo, gente, eu vou postar agora de dieta. E a noite, eu vou postar outro, tá bom? Espero muito que vocês gostaram. Eu sei que vocês gostam de vídeo caseirinho. Eu tomando café com vocês. E é por isso que eu resolvi compartilhar este vídeo com vocês, tá bom? Espero que vocês relaxem após o almoço. A noite, a tarde, a hora que você chegar de serviço. Espero que vocês relaxem aí, tá? E não esquece de comentar o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse conteúdo, deste vídeo. Deixa aqui um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.